Vamos lá Quem tiver com o áudio ligado Fecha aí Tio, tio, tio Tio, nessa sua queda Ficou torto o negócio Tio Mãe, tá dando pra ver Eu não consigo É porque tem todo mundo com o áudio aberto Se todo mundo está com o áudio aberto Nessa sua queda O celular virou Aí a sua queda atrapalhou Entendeu? Dá pra ver sim, é só vocês fecharem Agora Ai, senhor, obrigado Vamos lá, vamos pra chamar o dia de semana Vamos lá, por favor Evite de abrir o áudio Porque se não for necessário Esse ângulo aqui É 45 graus Como a gente já sabe Por definição O ângulo oposto Também vai ser 45 graus Então esse lado de cá Também tem 45 graus Aí a gente vai voltar lá na definição O SI O que é SI? Soma dos ângulos internos De um quadrado Representado por esse quadradinho aqui embaixo Tem que ser igual a quanto? 360 Certo? E mais uma vez Por definição Os ângulos opostos Tem que ser iguais Então esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo Certo? Que nesse momento aqui eu estou chamando de X Mas a gente simplesmente pode botar Só daquele jeito que a gente está fazendo Então vamos lá 45 mais 45 Tem que ser igual a quê? Um ângulo desconhecido Mais o mesmo ângulo desconhecido Igual a 360 Mas eu posso escrever isso de outra forma Como? Duas vezes 45 Porque como são dois ângulos iguais Isso aqui é uma parcela Eu vou repetir a parcela E vou contar quantas vezes ele tem Mais duas vezes o ângulo desconhecido Tem que ser igual a 360 graus Aqui a procedência é a mesma Para fazer em relação ao triângulo Basta eu multiplicar 45 mais 45 dá 90 Mais duas vezes o ângulo desconhecido Igual a 360 Para achar o ângulo desconhecido Basta eu pegar E fazer o quê? 360 menos 90 Certo? 360 menos 90 180 270 270 270 Agora 270 É a resposta É a soma Dos dois ângulos Como eu quero saber o valor De um ângulo só Eu vou pegar 270 Dividido para dois E dividido 70 para dois É a mesma coisa Que dizer que é 135 Então cada ângulo Desse aqui Vale 135 Ah não Eu não acredito Eu confundi Os dois valores Tipo Quadrilátero A gente sabe Que é 360 Só que eu confundi Ou seja Eu pensei que era 180 Aí eu coloquei 90 Caraca Agora eu percebi Meu livro Caraca Que mole Aí a última É o quê Tio Então todo polígono Tio Espera aí Todo polígono Tem a sua soma Dos ângulos internos Sim Sim Perfeito Perfeito Aqui Alguém tem alguma dúvida Em relação Às definições Então o SI O SI O SI O SI O todo quadrilátero É Oi Manuela Perdão Oi Luísa Então É 360 360 O SI É soma Os ângulos internos Do todo quadrilátero Isso Todo quadrilátero Alguém mais tem alguma dúvida Sobre isso Triângulo É 180 Isso Porque triângulo É metade De um quadrilátero É matemática Por isso que faz sentido É Tio Porque eu nunca Queria pensar Que um triângulo Se encaixaria Com um quadrado Com o triângulo E formaria Um quadrado Faz sentido Posso Posso continuar O letrado Você já fez? Sim Eu vou Vou mostrar Tá lindo o quadro ainda Vai Você tira um print Aí depois Vou silenciar Todo mundo Pra poder aparecer A tela Olha aí Vai aparecer Aproveita aí Pra tirar Um print Quem quiser tirar Um print Vou fazer Agora A B A B A B Tio É Acabei de fazer A A não B não Perdão Ah é Falta A ainda Eu fiz só A B Você não fez A não Tio Mas A É trapézia Tio Tá Mas então Deixa eu acabar De fazer essa parte Vamos fazer a C Agora A letra C Em definição Qual é a classificação Na letra C É Paralheograma Isso É um padilátero Mas qual padilátero? Quadrado Tio Tá me ouvindo? Tô travando tudo Nossa Travou O tio Travou pra mim O tio Normal O tio Tá em outra câmera Arthur Gente Para de ficar falando Isso daí Atrapalha Deixa a gente ver A correção logo O tio Tá mudo Eu nunca ouvi O tio Falando Vamos lá Se vocês não pararem De falar Vai ficar difícil Pra vocês verem No quadro mesmo Por definição Um quadrado Foi o que a classificação A gente deu Todos os lados São iguais Todos os ângulos São iguais Certo? Como a gente sabe Pra gente descobrir O ângulo Pra quem não sabe Se todos os ângulos São iguais Basta a gente fazer Quatro vezes O ângulo Desconhecido Que tem que ser igual A quanto? 360 Práximo Rapidinho O Arthur Falou Que ele não Tá conseguindo Ouvir Quem? O Arthur Fala Que ele Que vai pro Youtube Depois Ele consegue Assistir Vamos lá Pra poder Descobrir Esse ângulo Basta eu pegar 360 E dividir Por 4 Se nós Usarmos A técnica Que a gente Já tá usando Já pegar Só o 36 E dividir Por 4 36 Dividido Pra 4 Dá 9 E basta Restou esse zerinho E a gente coloca Ele em quadro Então quer dizer Em um quadrado Todos os ângulos São iguais A 90 Graus Show? O Arthur Tá me ouvindo agora Arthur? Show Alguém errou Essa questão aqui? Não Não A Não A Não A Não É a letra C Eu assisti A letra C A letra C Eu assisti Vamos lá Vamos fechando o áudio Agora Para a letra A Fala aí Fecha o áudio De todo mundo Pra poder ver Tem algum áudio aberto aí Vinícius? Toma Tem que Ser um problema Aqui Vamos lá De 3D E assim Amigo Pra caramba Tem que Vamos lá Primeiro Eu quero saber Qual a classificação Desse quadrilátero aqui Quem botou? O que vocês botaram aí No teste? Eu botei Paralogramo Losango Quem mais? Quem dá mais? Quem botou diferente Da Ana Luísa? Ô tio Você tá falando Da AD? É AD Eu botei Quadrado Então eu errei Porque agora Eu tava falando Aqui Então tá bom Bom que você aprendeu É assim É isso que vale Você aprendeu Com o seu erro Vamos lá Quem tá com o áudio aberto Eu vou fechar Pra não atrapalhar Os outros Fechar o meu aqui Vamos lá A classificação Desse triângulo aqui Desse triângulo Perdão Desse quadrilátero Nada mais é Do que paralelogramo mesmo Por que que ele é um paralelogramo? Primeiro Se fosse um losango Todos os lados Deveriam ser iguais Se nem Todos os lados Não são iguais Ele não é um losango Isso aqui é impossível De ser um losango Tá? Não tem ângulo De 90 graus Então não é um retângulo Então ele não se encaixa Em nenhuma condição De um paralelogramo Então ele é simplesmente Um paralelogramo Tá? Mas Ele continua Com a mesma definição De um losango Os ângulos Esquerdo Os ângulos opostos São iguais Então quer dizer Que aqui é 120 E aqui é 120 Então esses dois ângulos Aqui vão ser iguais também Como eu mostrei Na última questão Eu vou escrever assim Duas vezes 120 Porque eu tenho dois ângulos 120 Mais Duas vezes Um ângulo Que eu não conheço Tem que dar igual A quanta? 360 Logo 120 mais 120 240 Mais Duas vezes Um ângulo Que eu não conheço Igual a 360 Basta eu fazer 360 Menos 240 Isso aqui Vai me dar quanto? Se eu boto mais 20 Vai me dar 120 Quando eu estou falando Que esse ângulo Que está aqui É duas vezes O ângulo desconhecido Para eu achar O ângulo desconhecido Basta eu fazer 120 Dividido por 2 Mesmo esquema Pega só o 12 Divide 12 para 2 12 dividido para 2 6 E eu só acrescento 0 No final Então o ângulo desconhecido Aqui É 60 Graus Eu botei o osango Tinha que ele era um osango Mas não é Não Ele não se encaixa Na definição de osango Mas Mas Espera aí Será que você pode repetir A definição de osango Para mim? Todos os lados Estão iguais Ah Trampei Nesse caso aí Chegaria perto De seu retângulo Mas seus joados Também Mas eles não são Igual a 90 graus É Eles vão no meu posto Né? Pode fazer a letra A Deixa eu apagar aqui Fazer a letra A Da revisão? É a letra A Da prova Do teste Arthur Arthur É a letra B É a letra B É a letra B É a letra B Porque seus joados São iguais Todos os seus joados São iguais Já na letra B Não é Tio não entrou Duas pessoas Só Não Não entrou Duas pessoas Não entrou Vamos lá Vamos lá Para fazer a letra A Assim Tá com a áudio Já Eu vou Pega aí Tá Com a áudio Aí Tá com a áudio Já Como lá A gente já sabe Isso aqui é um trapézio Agora a gente só quer Achar um ângulo Entido Certo? Esses dois ângulos aqui Eu nem preciso falar Quem é Todo mundo já sabe Que é um ângulo reto Então é 90 graus Vou começar escrevendo Da forma que a gente alineou Duas vezes 90 Mais 76 Mais 360 360 2 2 2 3 180 180 Mais 79 Mais 1 Desconhecido Igual 360 Certo? Agora eu vou Fazer Como tinha 79 Mais 70 O que vai me dar isso aqui? Vai sobrar um. Um recado aí pro tio. Não tô ouvindo ele. Não tô entendendo nada. Tem mais alguém não ouvindo? Ou é só o Arthur? O Arthur? Tio, tio. Tio, agora voltou, mas tava travando. Tio, o meu tá travando. E o de Manoela também. O de Manoela travou tudo, o meu tá travando um pouco. É a internet. Mas aí depois vai tá no YouTube e vocês podem ver direitinho sem travar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, peraí, tio. Mas eu não consegui. Eu ainda não consegui perceber a diferença Na letra B, na letra B. Na letra B? A resposta aqui é sempre 1, tá? É a número 5. Eu não pensei a diferença da letra B pra letra D. A diferença? Calma aí, eu vou te mostrar agora. Pra mais alguém que tenha dúvida Vamos lá, Ana Goiânia. Vamos por parte, né? Que você já sabe. O que que tá escrito ali na definição? O que que tá escrito aqui? Sabe-se que todos os lados são congruentes e paralelos. Tudo bem até aí? Ana? Tudo bem? Tá, então vamos lá. Então, eu posso dizer que esse aqui é um tracinho. Posso dizer que esse aqui é um tracinho. Esse aqui é um tracinho. E esse aqui é um tracinho. Então, o que que isso me diz? Que todos os lados são congruentes. Agora, vamos olhar a letra D. O que que a letra D tá falando ali? Olha a diferença aqui. Esse cara aqui tem dois tracinhos E esse cara aqui tem quantos tracinhos? 1. Eu tô dizendo pra você Que esse segmento de reta Aqui, que eu vou fazer Tipo um vermelho escuro aqui Esse segmento de reta É diferente Desse segmento de reta Logo, ele já sai da definição de losango Porque a definição de losango Ele diz que todos os segmentos de reta são iguais Tá prendeu? Tá prendeu? Travou É só eu que não tô ouvindo, Ana Luísa? Ela tá toda travada Eu não tô ouvindo Eu não tô ouvindo Não tô te ouvindo, Ana Luísa A Manu também travou Geralt tá travando Acho que o comprador tá ficando com fome também Eu travei Ou você tirou do celular O Lucas também sumiu? Espera aí O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa Pera O Lucas acho que nem entrou O Lucas disse que não vai mais não Tá ótimo Cadê? A Ana Luísa tá travada direto mesmo? Não dá pra falar nada? Manda mensagem lá no chat, Ana Luísa Que vai ficar mais fácil, acho, de entender Eu não consigo nem localizar Um minutinho pra poder ouvir Porque a Ana Luísa tá falando Vamos fazer agora a folha de revisão, tá? Acho que agora depende Tinha pra fazer a folha de revisão agora? Oi? É, eu vou fazer o vídeo com vocês Pra gente conversar Não tô ouvindo nada, Ana Luísa Nem mensagem, sua tá chegando Já vou total agora Só a Aninha tá mudada pra mim Pra mim também, sou eu O Vitor saiu sem querer O Vitor saiu sem querer Você tá doida Você tá doida? Você tá com a lua? Não! A doida tá com você A doida tá com você A doida tá com você A doida A doida tá com você Ah, por isso que não tava chegando Tia Aninha tá falando no chat agora Tá, eu entendi que você não tá ouvindo nada, Ana Fala com a Ana Não existe só esse Sim Todo mundo tá de acordo? Sim Podemos fazer assim? Eu sei se vai dar não Tico, eu tenho que fazer um bocado de coisa aqui agora Ah, não tem problema Você assiste no YouTube depois Uhum Fala com a Ana Com a Ana Heloísa aí No WhatsApp aí Que eu vou fechar e vou abrir Vou mandar o link de novo Eu pensei que ia acabar agora Aí eu... Não tem problema Tem que comprar as coisas da cachorra Ela falou que ela vai sair E você aceita ela Ah tá, você vai fazer o link Eu vou abrir de novo aqui Calma aí, só um minuto E aí